bora galera, estamos entrando aqui a noite, quantas carnes estão aqui bastante carne aqui tem o frango a mulher do frango aqui, está vendo? está vendo? vendendo frango olha o nosso amigo aqui, tudo bom? estamos aí na feira está certo, na feira livre muito boa com a benção de deus estamos aqui trabalhando trabalhando cada dia melhor dando mais é, tem que trabalhar todo dia, para dar certo e aí, está de boa? está certo valeu mostrando aqui para essa carne já cortadinha para fazer a travada é de quanto quilo assim? R$15 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 Acesse aí nosso canal deixa aquele joinha e aí rapaz vamos ver vamos ver vamos ver com essa nossa amiga aqui ó opa, tudo bom? tudo bom? e aí? já está almoçando nessa hora? ele hoje veio com força foi até minha letreira ficou bonito deixa eu dar uma filmada aqui ó não, que eu tomei de pé demais aqui agora ficou bacana, tá vendo? tem até o nome ficou muito bonito está tudo bom graças a deus né? está tudo bom que está por aí né? está por aí, as festonas boas né? é boa e organizadas as festas né? eu vendo tem muito meio de verde é, tem muito viu? joinha viu? eu vendo coentro, alface, macaxeira essas coisas é boa fava verde também a gente está vendendo de tudo um pouco é aí todo domingo é todo domingo que está aí isso é é não, obrigado é para a gente esparecer né? e ela faturando agora é, chega em casa com um dinheirinho é bom demais dinheiro toda a vida aqui vende setenta é, o pouco muito é bom né? é é para nós todos tudo Deus quiser né? mais tudo né? até mais, valeu vamos passar aqui no nosso amigo aqui olha e aí e aí está de boa né? vermelha aqui aqui o rapaz o carro de cana aqui ó olha agora está bacana, tudo tem o nome aqui tá vendo? tudo bem organizadinho aqui e aí 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 tá certo e aí tá bom demais né? e aí e aí e aí valeu valeu muito mais aqui galera agora está bacana agora tá todo mundo o carro chegando aqui na banca do fumo aqui ó é isso aí galera estamos aqui ó na feira do pastel aqui ó na feira do pastel e aí e aí rapaz e aí rapaz ainda tem parte ainda? bota aí oito pra ele opa tá só com um é bota aí oito pra mim bota agora e aí e aí estamos aqui no rapaz do feijão aqui ó opa o feijão hoje é de quanto? oito reais oito reais oito reais o feijão dois reais e um milho dois reais né? dois reais e milho ó é feijão molatinho muito bom viu? é vendo aqui no rapaz da rapadura preta aqui ó e aí e aí tá de quanto a rapadura onda? é quatro e cinquenta e aí e aí é da brejeira mesmo né? é brejeirinho essa é boa isso isso aqui é papadura babangelo é isso aí se desmancha é é bem molinha eita é se desmanchando isso eita isso é boa demais é nossa amiga aqui ó vem da rapadura primeira de luxo aqui viu? eita 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 então é boa viu? é é isso aí galera a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo se Deus quiser